Nos dias 30 de agosto e 1º de setembro acontece mais uma edição do Festival da Cultura Japonesa aqui em Salvador. O evento, que já se tornou uma tradição, vai ter mais uma vez a parceria da Band Bahia. Entre as atrações do Festival de Cultura Japonesa, oficinas, jogos, apresentações de dança, artes marciais e workshops. De 30 de agosto a 1º de setembro, o público que for ao parque de exposições também vai poder aproveitar a Vila Gastronômica, com mais de 20 restaurantes e uma variedade de pratos da tradicional culinária japonesa. Além disso, um concurso vai eleger o melhor cosplay e a novidade é que serão montados quatro palcos. Neste ano temos uma novidade muito boa, que vamos ter concurso desde a sexta, 2, no sábado 2, e no domingo vai ter um concurso maior no palco principal, que vai selecionar o candidato que vai participar do concurso, representando a Bahia em São Paulo e em Brasília. Pelo terceiro ano consecutivo, a Band Bahia vai ser a emissora oficial do festival. Nesta terça-feira, um convênio entre a emissora e representantes do evento foi assinado. O objetivo é promover e fortalecer ainda mais o festival. Dar essa contribuição também para a nossa cidade, que também movimenta não só a comunidade, mas movimenta o turismo local também, muito importante para a nossa cidade. O evento, mais uma vez, vai contar com o stand da Band Bahia e da Rádio Band News FM. A novidade é que os cosplays vão poder usar o espaço para tirar fotos, fazer vídeos e também preparar o figurino e a maquiagem. Cada ano a expectativa aumenta e a cada ano a Band faz um ambiente diferente. No ano passado nós tivemos um ambiente de acolhimento do público e esse ano nós estamos trazendo aqui um ambiente cosplay. O festival esse ano vai celebrar o folclore popular japonês, uma manifestação tradicional que acontece durante o verão no país. Vamos ter um desfile que a gente chama de Parada Yokai, em que várias pessoas vão estar fantasiadas de demônios da cultura japonesa e vão fazer uma caminhada ao longo do evento e o público vai poder participar, interagir com essa atividade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.